Lavrador, de Aristeu Seixas. Este é o bom lavrador, honesto e satisfeito, sem a torpe malícia e a hipócrita fineza. Pés no chão, braços nus, camisa aberta ao peito, goza amando a família e amando a natureza. Tem uma religião a que vive sujeito, é a do amor ao trabalho e a do amor à franqueza. O seu lar é um santuário onde tudo é respeito, é alegria, é ventura, é amizade, é pureza. Venerando o passado e saudando o futuro, beija a terra em que vive, ama a terra que arranja para abeço da flor e do fruto maduro. Alma simples e boa, alma eterna embebida na conquista do pão, alma que não esbanja nas delícias do sonho a energia da vida.